MÚSICA 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 Sou da turma do oriente, bem mais Pinky Bush Me torneço com sorvete, escovei dos confusões Ela é do santo caí e gosta de dançar Ela é do palimboque e sabe rebolar Eu sei que você sabe bem Agora vai resolver Seu amor te mal, me grita a te Antes de ser Comigo É meu trem pra você Eu vou mais resolver Seu amor te mal, te amor Por favor, do ar de três Ela vai, do que também Eu quero samba, roqueiro, meu bem Ela vai, do que também Eu quero samba, roqueiro, meu bem Ela vai, do que também Eu quero samba, roqueiro, meu bem Ela vai, do que também Eu quero samba, roqueiro, meu bem Melvin 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 Música E só dá ela E só dá ela E só dá ela A luna que está Cheia de Esplopando as folhas E as morenas do Brasil A força nova caiu no raligão E só dá ela E só dá ela E só dá ela Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei. 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 Eu não sei.